Música 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 Hoje nesse vídeo nós vamos fazer Esse bolo delicioso Esse bolo enrebenta Então eu te convido a vir comigo Então a gente vai começar Com a nossa calda Depois eu vou mostrar pra você direitinho O bolo, a massa do bolo Tudo certinho Vamos começar com a calda desse bolo maravilhoso Esse bolo gostosão Que eu estou trazendo aqui pra você Você vai precisar de leite Certo? Lembrando que Na descrição do vídeo Lá em cima No título do vídeo Tem uma seta bem pequenininha Se você tiver pelo celular Você clica nela Que ela vai abrir toda a descrição da receita A quantidade certinha pra você Se você tiver pelo computador Você vai e mostra mais Clica em cima Que também abre toda a descrição Quantidade, meus contatos Pra gente papear Pra você me mandar recadinho Tá bom? Aqui eu coloquei o leite O chocolate em pó Agora a gente vai deixar ele ferver Açúcar Prefira chocolate e não achocolatado Por conta que aqui nós já temos o açúcar Certo? Se você for trabalhar com o achocolatado De repente Se tem o sol achocolatado Você diminui um pouco do açúcar Certo? Aqui a gente vai colocar também A manteiga Ou margarina Em temperatura ambiente Nós só deixamos essa calda ferver Aqui Certo? E depois Assim que ela estiver bem quente Ferveu Você vai colocar no bolo Por quê? Pra que essa calda penetre no bolo Quando eu coloco a calda bem quente No meu bolo Ainda morno também A tendência é que essa calda Penetre Pra que o bolo fique úmido Fique úmido Certo? Esses tempos atrás Eu recebi um contato Da pessoa perguntando Por que o bolo dela não ficava úmido E que ela colocou a calda Ela tinha colocado a calda no bolo frio E a calda também fria Então não vai dar a umidade Que a gente precisa Então a calda tem que estar quente E o bolo tem de preferência quente Ou morno Tá bom? Aqui a gente vai deixar ferver E nós vamos fazer O nosso marshmallow Certo? O marshmallow eu vou explicar pra você direitinho Porque ele é um bolo Inhabenta Né? Um bolo ao contrário da Inhabenta No meio ele tem chocolate E por fora O marshmallow Delícia Então vamos aqui Deixar ferver Tá bom? Aqui olha Minha calda bem quente Esse bolo aqui Eu não bati Porque eu já fiz Outros vídeos aqui no canal Mostrando pra você Essa massa Eu vou colocar no card aqui Nós vamos colocar no card Você clica em cima E tem essa massa aqui Que é do bolo negro A maluca Que ele é fofinho Olha Então a gente vem com a nossa calda Bem quente Olha como a calda Penetra no bolo Certo? A calda penetra bem no bolo Porque ela tá bem quente Como eu te falei Você também coloca aqui no meio Olha Deixa ela penetrar Vai com Delicadeza Colocando Aqui nós vamos fazer o nosso marshmallow Lembrando que na descrição do vídeo Tá toda a quantidade da receita Tá? Olha Eu vou colocar metade do açúcar aqui O pouquinho mais foi Aqui você vai trabalhar com mel Ou glucose O que você tiver Bom Eu coloquei aqui Mel Tá? Tô trabalhando com mel Ou se não aquele também Que tem uma marca Ele é uma marca Não vou falar Ele começa com K É no vidrinho douradinho Tá certo? Que dá pra você colocar Bom Eu coloquei Pra você usar Você tem aqui o açúcar A glucose Certo? Eu vou colocar também A água A água tá aqui E eu vou mexer Antes de começar a ferver Aqui também no canal Você vai ter Uma aula que eu dei Sobre marshmallow Eu vou colocar também O card Aqui Nós vamos colocar o card Você procura saber lá Via direitinho São os marshmallows As dúvidas Os tipos de merengue De marshmallow Certo? Aqui a gente vai ligar o fogo E deixa ela atingir um ponto fio Só que eu vou inverter aqui Vou pôr pra cá E aqui eu vou pasteurizar As minhas claras Lembra? Por conta de salmonela Tudo mais A gente tem que pasteurizar As nossas claras Fogo desligado Aqui eu vou colocar As minhas claras E a outra metade Do açúcar Que ficou Vamos mexer bem Lá elas já estão aquecidas Já estão pasteurizadas Tá? Deixa eu ver agora O ponto da calda Certo? É ponto fio Olha O último já está Em fio Olha lá Ela já está boa Pra ela ir pra batedeira Certo? Vamos pra batedeira? Vamos, Lua Vamos lá Aqui eu vou começar A bater as minhas claras Sempre se tomando cuidado Pra que ela não cozinhe lá E vou colar Adicionando A minha calda A minha calda fio Que eu fiz ali Tá bom? Olha O ponto que você precisa É esse aqui Olha Um pico meio Que Deitado Tá? Ele já está Meio frio Deixa eu tirar aqui O meu batedor Ele já está Meio frio E você vai trabalhar Com ele em cima Do bolo Certo? Aqui nosso bolo pronto Nosso marshmallow pronto A gente vai colocando assim Assim Deixa ele cair mesmo Aqui, ó Trabalha com ele assim Assim Marshmallow é uma delícia, né, cara? É verdade, Lu Aqui Deixa eu cair mais um pouquinho Que eu quero que ele caia Um pouco mais Vamos colocar no bico Um pouco Pra gente fazer Umas rosetas em cima Deixa eu pegar aqui O pão duro Aqui Vamos ver Oba Deu, ó Uma Duas Três Vai fazer Vou colocar um pouquinho De raspas de chocolate Aqui no meio, olha Só no meio aqui Que é bem gostosão, ó Essas raspas de chocolate Vamos colocar uma cerejinha Em cima Certo? Vou fazer um acabamentozinho Aqui nesse chocolate Também Mesmo que ele fique nadandozinho Não tem problema, olha A hora que a pessoa for comer Ela pega o marshmallow A calda Dá um acabamento bem legal Aí no seu bolo Vamos pegar mais um pouco Desse chocolate Colocar na calda Ai, que delícia Daí a gente Eu ralei meu chocolate Tá bom? Eu fiz um pouquinho De lascas Eu ralei Olha que delícia De bolo Gostou da nossa receita De hoje? É muito gostosa Faça E depois me conta Aqui nos comentários Tá bom? Muito obrigada Pelo todo carinho Que você tem dispensado Por tanto amor Nos comentários Um beijo Bem grande Para todas vocês Todos vocês E até o nosso próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.